ai cara de boi como é bom ver você por aqui nossa boi eita noiva ai rapaz que eu faço o negócio dele como é bom ver você por aqui nesse canal só linda seu lindo ai bati o dedo eu já estou muito atrapalhada gente pelo amor de deus mas eu estou aqui para mostrar para vocês o poder que uma cola quente tem e nesse vídeo tem dicas muito legais que não só com cola quente mas você está usando cola quente para fazer coisas incríveis você pode presentear quem você ama você pode presentear você mesmo falando em presente sabe uma coisa que seria legal você presentear com o seu joinha avalia esse vídeo aqui mete o dedo nesse like é muito importante para mim para continuar trazendo vídeos como esse tá bom porque tudo que eu posso fico de olho e falo assim não esse vídeo elas gostaram esse vídeo não gostaram tanto é assim que funciona então vocês me mostrando que vocês gostam desse vídeo continua trazendo vários assim como eu já trouxe ok então vamos dar só e eu borrei de novo cara a pessoa não aprende a lição da vida gente sabe que eu sempre fui louca por essas forminhas aí elas são tão bonitinhas daí esse dia estava andando na van e encontrei elas e falei oh meu deus na verdade não foi tão esses dias assim foi faz um tempinho eu tenho elas faz um tempinho assim fiquei aonde eu vou usar isso não fiz nenhum docinho então a gente vai usar na cola quente e aí eu vou fazer um brinco super brilhoso cheio de glitter que vocês sabem que eu amo então o que eu fiz lá no fundinho da minha estrelinha lá eu peguei dois buraquinhos enchi bastante glitter e aí eu preenchi com cola quente se você tiver uma forminha em casa essa de borracha também você quiser fazer o seu próprio brinco da maneira mais fácil possível tem alguns segredos que você pode seguir um não coloca toda cola quente de uma vez só porque ela vai ferver e vai começar a fazer bolinhas e não vai ficar tão bonito então vai colocando aos poucos e outra você pode dar uma esticadinha também enquanto a cola ainda está molhada para você ter certeza que ela vai grudar em todos os cantinhos e assim seu desenho fica mais certinho possível beleza esperei secar lá deixei uns 10 minutos e aí é só você abrir a forminha e tirar estrelinha simples assim aí você tira o excesso de glitter né porque só vai ficar o que realmente grudou na cola então você pode dar boas batidinhas ali e tirar todo o excesso de cola que tiver fácil né olha só não durou nem um segundo esse tutorial eu fiz três porque se uma der errado tem uma para garantir e outra se eu quiser também posso fazer um anel vai ser um anel grande vai ser um anel grande mas né eu gosto e aí para dar um efeito melhor ainda coloquei lá no meio da minha estrelinha uma colinha de cola quente e coloquei um estraisinho assim fica mais delicado e mais bonitinho depois para manter o glitter que ficou no lugar e você não ficar cabelo cheio de glitter eu coloquei um pouquinho de verniz apliquei em cima assim mesmo sabe é mais fácil e você consegue um efeito melhor do que passar com o pincel porque na hora de você passar o pincel é capaz de você tirar um tanto ainda do grito que você quer manter no brinco né depois disso com a cola quente ainda peguei só a pistolinha meio molhada encostei ali para dar uma derretida e encaixei as argolinhas meu brinco ali ó passei um pinguinho de cola quente só e com esse pinguinho pode o suficiente para grudar bem apertadinho a minha argolinha então eu dou uma empurrada lá para dentro para grudar mesmo para não soltar com facilidade e aí pronto você tem o seu brinco se você não quiser fazer com glitter você pode pintar ele também ou pode fazer de outros jeitos ou pode fazer não tão gordinha só você não preencher tudo até o final fácil né tão fácil que merece uma outra dica de forminhas de silicone essa daí eu tô tentando né eu tentei fazer uma técnica ali que foi pegar uma cola com glitter e passar nos lugares que eu quero detalhe só que no meu caso não deu certo já vou adiantar pra vocês que não deu certo mas a gente combinou que se não der certo é por falar do mesmo jeito né então eu tô falando que vocês pediram porque não deu eu passei ali a cola de glitter o jeito que eu queria coloquei o glitter e aí eu errei na hora de não esperar secar totalmente a minha cola de glitter então estava molhado na hora que entrou em contato com a cola quente ela dissolveu totalmente então se você for fazer essa técnica aí você vai fazer o que vai esperar secar bem a sua cola de glitter ok bom mas o meu não deu certo passei ali esperei secar fiquei um tempão esperando secar tipo 10 minutos da minha vida nossa senhora né e aí eu tava muito esperançosa que ficar a coisa mais linda só que na hora que eu desenformei e ficou muito ruim então o que eu fiz eu fiz de novo só que dessa vez eu não coloquei nada nos meus cupcakes botei só cola quente ali dando aquela puxadinha pros cantos pra ter certeza que a cola quente vai pegar em todos os pequenos detalhes do meu cupcake vai ficar a coisa mais linda do mundo já coloquei ali a minha argolinha de brinco e vai ficar um brinco coisa mais linda desse mundo não vai não só que para dar uma cor para não deixar ele bege assim eu pintei com esmalte esmalte de unha peguei umas cores assim bem pastéis assim peguei um verdinho pastel e pintei a forminha do cupcake de verde e depois eu peguei um laranjadinho meio pastel e também pintei o meu cupcake que vai ser um cupcake de laranja e aí você pode decorar como você quiser se você não quiser que ele fique assim só duas cores eu queria o meu assim mas se quiser botar um pouco de glitter botar bolinhas tracinhos misturar as cores fica à vontade o brinco é seu e quanto mais personalizado ficar mais você vai gostar dele certo pra essa próxima idéia eu vou usar algo que eu não gosto muito de usar na verdade nos kits de cola quente é o papel manteiga porque tem papel manteiga e papel manteiga entendeu tem papel manteiga que funciona super bem e papel manteiga que já não funciona tão super bem mas tudo bem pra mim até que serviu porque já que vou fazer peças pequenininhas dá pra tirar bem o pedaço de papel que vai grudar na cola quente então aí eu peguei uma régua e fiz marcações do tamanho da pulseira do meu pulso então assim a pra mim que tem o braço até que fino mas é adulto eu coloquei 20 centímetros para garantir porque é melhor sobrar do que faltar então eu recomendo que vocês coloque um pouquinho mais se você não tiver um braço tão fino porque aí se sobrar a gente é mais fácil você cortar o que sobrou do que você acrescentar o que faltou certo e aí eu fiz várias linhas dessa para eu ter uma noção de que todas as pulseiras que vou fazer que vão ser várias pulseiras para fazer uma pulseira só vão ficar todas do mesmo tamanho e mesmo padrão então primeiro eu vou passar uma linha de cola quente depois eu vou pegar esses strass aí que ele já vem com uma pré cola e vou colar até o final como meus strass são cor de rosas eu vou fazer todo o resto seguindo essa mesma onda então eu pulo uma linha como se fosse um caderno e na próxima linha eu vou colocar esses paetês que são holográficos coisa mais linda pulo uma linha coloco uma linha de cola quente e no próximo eu coloquei pérolas cor de rosas rosas claras então assim eu gosto de brincar com esse lance de pegar uma cor só mas trabalhar com as nuances dela tipo rosa pegar um pink depois pegar um rosa bebê depois pegar um branco que tem um tom de rosa e etc na última linha e que entra parte da cola quente mesmo eu vou colocar uma camada como se fosse uma caminha de muito 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 glitter e eu vou dando uma ajeitadinha para ele ficar bem inteirinho para saber aonde passar minha cola certo só que tem uma questão na hora que você passa a cola cola não vai grudar no papel manteiga ela vai ficar lá em cima do glitter então ele não vai ficar tão certinho e depois que você passar a cola você vai ter que passar mais uma camada de glitter e aí dá uma amassadinha tá vendo ali como eu fiz então eu coloquei um pouquinho mais de cola para eu conseguir acertar depois com a tesoura para ele ficar retinho certinho entendeu espero secar as colas quentes e aí é só você começar a desgrudar e olha aí o trabalho que tá me dando esse papel aí ele não desgruda gente não sei porque serve mas enfim fui desgrudando ali pequenininho qualquer coisa tiro com os dedos e corto com a tesourinha que tiver de excesso para ficar bem bonitinho e assim ficaram as minhas tiras a primeira segunda a terceira também tive que dar uma cortadinha com a tesoura para ficar certinho e também cortei a minha fitinha ali ó de glitter a e essa última não vai colar quente mas eu achei legal colocar também para não ficar tudo tão rosa assim e aí para dar um último acabamento eu cortei todas as minhas faixas do mesmo tamanho porque algumas acabaram passando mesmo tirando a medida e aí eu peguei uma fita de cetim e coloquei uma de cada lado e olha só e arrumei botei no papel manteiga colei primeira fita de cetim e depois eu fui colando fita por fita ali ó uma do ladinho da outra não precisa dar espaço nessa hora não tá é só você colar uma do ladinho da outra certinho e pronto to aqui só de olho pra ver se você já deu joinha nesse vídeo hein vai lá gente é rapidinho essa sou eu fazendo barulho de ponteiros com a boca só que um pouquinho mais rápido enfim por último eu colo mais uma fita de cetim vocês estão vendo que eu tô deixando mais uns 5 a 10 centímetros de fita para fora do que eu tô usando né e aí tem uma coisa que no final de cada uma dessas fitinhas vai ter um acabamento que vai ser necessário porque vai ficar aparecendo o final da fita e isso não é tão bonito então eu coloquei uma fitinha em cima para decorar e dar um acabamento legal e vocês viram que eu também deixei um espaço sobrando dessa vez até que desgrudou bem bonitinho né meu papel manteiga então foi bem tranquilo só porque eu falei que tá tranquilo agora tá um pouquinho mais difícil né e aí eu cortei com a gente usar o excesso de cola que ficou para trás e agora para ficar um acabamento bem legal eu viro ele de costas viro tudo para trás e aí eu dobro essa parte da fitinha do lado para dentro e vou colando tudo com o que? com cola quente claro né gente é o tema do nosso vídeo a gente tem que usar cola quente para tudo aqui rapaz faço isso do outro lado também passo uma linha de cola quente viro para dentro com muito cuidado gente mas com muito cuidado para não queimar o dedo porque aí você tá trabalhando com coisas delicadas e é muito fácil de se machucar por isso se você for criança pede ajuda do mamãe pede ajuda do papai para eles te ajudarem bom terminando isso é só você esperar a cola quente secar e agora você pode amarrar nos braços o que vai ser o fecho da sua pulseira é exatamente aquele espaço de fita de cetim que sobrou para fora então é só você colocar no braço amarrar um amarrar o outro e fica essa pulseira super gracinha e melhor você pode customizar botar os detalhes que você quiser e fazer da cor que você quiser eu amei a minha pulseira sério se eu fiz na loja eu super compraria com certeza essa é uma ideia bem clássica mas eu quero mostrar alguns segredos para vocês conseguirem fazer ela certinho que é fazer um colar de pedra como se fosse um cristal só que na verdade você está usando cola quente novamente essa é uma dica que exige muito cuidado e muita precisão mãos firmes então se você for criança pede ajuda da sua mãe e seu pai porque se tem uma dica que é fácil de se machucar é essa aí então pelo amor de deus gente não arrisca e tome muito cuidado o que eu fiz primeiro cortei um pedaço do tubo de cola quente e aí para eu conseguir cortar com mais precisão e ser mais rápido e fácil eu esquentei o meu estilete numa vela para ele deslizar bem e ir até o final só que aí você tem que tomar um cuidado ele vai deslizar bem só que se você esquentar muito muito não limpar o seu estilete ele vai ficar com as bordinhas pretas então tem que tomar esse cuidado tirei toda a parte arredondada da lateral e tomei fazendo quadradinho em cima de um quadradinho não precisa ficar perfeito e depois que o quadradinho tá certo eu vou fazendo uma pontinha ali novamente não precisa ficar perfeito ok tirou tudo isso fácil né gente tranquilo agora você vai pegar um pouquinho de arame ou uma um fio de lã ou etc aquilo que você queira usar para ser o seu fecho e você vai começar a enrolar ali na parte de cima então você viu que eu deixei uma parte de cima ali um pouquinho maior para conseguir dar esse enrolado e dar esse efeito para ele não cair então a gente vai sair teve todo o trabalho para fazer o seu colar e ele vai lá e cai poxa eu ia ficar muito nervoso e isso acontece sempre comigo por isso que nas coisas que eu faço e não as que eu compro tomo muito cuidado para que elas durem bastante porque a gente tem né um carinho mais especial para aquilo que a gente faz então esse era meu bem fininho ele é bem fácil de manusear então eu fui enrolando com a mão mesmo até o final no final sobrou um pouquinho eu dei uma enrolada maior e dobrei ali a parte de cima tá vendo que eu enrolei até uma parte fechar na outra essa parte você tem que ter um pouquinho mais de cuidado tá bom e aí é só você virar a pontinha para dentro e ele vai ficar com esse fechinho aí e para ter certeza vocês viram que eu falei que eu tomo cuidado para as coisas não soltarem mesmo eu peguei essa pontinha e dei uma esquentada na cola quente porque assim ele dá uma derretida no final e a cola quente vai penetrar nesse fiozinho só que não pode esquentar muito tá gente senão o arame ele acaba entortando então é só um pouquinho mesmo para cola dar uma derretida e penetrar lá para não cair mesmo aí é só você colocar a sua argolinha o seu fechinho botar no pescoço e pronto já pode dizer para todo mundo que é o seu colar da sorte e vai dar muita sorte mesmo estou mandando minhas energias positivas aqui para vocês vai dar muita sorte essa dica também falando em dar sorte é um presente muito lindo para você dar para quem você gosta e a dica é muito simples eu tô pegando ali ó um pote de conserva bem limpinho eu estou usando esse pote enorme porque é o único que eu tenho mas tudo bem você pode usar um pote menor com certeza senão você vai gastar muito material e não é necessário pode ser um potinho menor o que eu fiz lá na tampinha do meu pote eu enchi de cola quente passei bastante ele fiz uma caminha de cola quente até ele preencher tudo e na lateral eu fui fazendo ziguezagues para caírem umas gotinhas só que você tem que fazer delicado tá vendo que eu não estou colocando gotinhas muito grandes porque eu quero que ela caia um pouquinho que ela escorra mas ela não pode escorrer a ponto de você não conseguir abrir mais o seu pote ok então o meu escorreu um pouquinho ali secou consigo abrir naturalmente ficou essas gotinhas aí usando uma tinta em spray se você não tiver você pode usar um esmalte branco que pigmente muito bem tipo um branco puríssimo ou alguma coisa assim eu vou pintar toda minha tampinha de branco simples assim gente tá tranquilo? afavorável e enquanto eu espero secar bem mas bem mesmo tipo de um dia pro outro pra perder toda a química e todo o cheiro e ficar só a cor mesmo enquanto isso eu vou pegar o meu pote limpo e eu vou fazer camadas entendeu? então se liga na ideia eu tô botando uma camada de leite em pó outra camada de chocolate em pó e nessa hora você vai estar pensando que diacho aqui tá fazendo meu deus e eu vou espalhando pra ficar bonitinho dos lados coloco também uma camada mas não muito grande de açúcar não muito grande mas parece muito né mas não é tanto igual as outras coisas coloquei também um pouquinho de canela em pó coloquei também um pouquinho de chocolate eu tô usando esses aí que já vieram cortadinho mas se você tiver algum maior você pode cortar ele e coloquei também alguns marshmallows brancos e aí depois é só você fechar a sua tampa como se fosse um leite escorrendo tá vendo? a minha não ficou tão perfeita e tão branca e eu também não esperei secar tão bem porque senão não ia dar tempo de postar esse vídeo pra vocês mas vocês entenderam que deixa secar bem se precisar você passa mais uma camada e aí você deixa secar mais um pouco quando você entregar isso pra pessoa você vai dizer pra ela o seguinte aqui eu tô te dando o melhor café da manhã para um dia frio que você pode ter porque é só você jogar um pouquinho de leite quente e isso vai ficar um maravilhoso chocolate quente pra você tomar assistindo filme, assistindo youtube, debaixo das cobertas um beijo, tchau!